Música Ó, sinalzinho de stop tem que parar totalmente o carro, senão dá ruim Se a polícia pegar você indo devagarzinho com o carro, é morta Então tem que esperar todo mundo passar e aí você vai Agora, só vamos Salve, salve rapaziada, acabei de deixar o Edu ali na casa do Chris Brown E agora eu estou na jornada de achar um Walmart Porque hoje eu quero fazer um churrasco típico americano A gente fez muitos churrascos no Brasil, brasileiros né Tem carnes que a gente costuma fazer no Brasil E aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente o churrasco deles Então eu vou aí meio que matar um pouquinho essa saudade do churrasco americano Bom, eu digitei no Google o Walmart que fica aqui um pouco perto né Um pouquinho perto E eu estou indo pra lá agora pra gente comprar aí as carnes que vão nesse churrasco americano Eu vou mostrar pra vocês Então eu vou lá nesse Walmart Pra poder comprar tudinho aí E só bora, agora eu preciso achar a entrada Pra gente poder ir, senão eu tô ferrado Pior que não tem entrada Eu preciso pegar aquela avenida ali ó E era pra ter uma rampa de acesso aqui né Mas não tem Eu não sei como que eu vou fazer Tomara que não seja Não, não é ali Nem pra cá Bom, eu vou usar meu celular agora né Pra poder achar o caminho Pra ver se a gente consegue chegar lá Então o objetivo é chegar no Walmart Comprar as carnes e voltar pra casa do Crisbal Pra gente poder fazer esse churrasco pra ele aí E é isso que a gente vai fazer no dia de hoje aí Partiu Então bora Aproveitar esse dia lindo de Orlando Que o céu tá maravilhoso Bora É isso aí rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos Agora eu só preciso achar Só preciso me localizar E achar o local pra mim Entrar na avenida E ir pro Walmart Bora Encontrei aqui o Walmart Agora é hora de ir lá comprar tudo Bom, pra quem tá acompanhando os vídeos Sabe que eu também tô procurando umas camisetas Aí desde o começo da viagem Então Eu vou aproveitar e vou lá ver se tem uma Porque esse Walmart aqui é novinho Pior que ele tá lotado né Tem o risco de não ter as camisetas Mas vamos tentar né Quem sabe Vamos testar a sorte Partiu Aí ó Cheguei no local das camisetas Aqui tá até um pouco mais caro Tá 10 dólares velho Acho que até por isso que tem mais Mas aqui não tem a que eu quero Ó Tem essa aqui do Looney Tunes que eu queria Mas aparentemente acabou Então eu dei azar Nesse daqui não tem Do Cobra Kai eu já tinha pegado A do Dragon Ball não tem Que droga Tem do Bob Esponja O outro que eu não sei Faça ideia do que que é E a do The Mandalorian Não tem Putz A do The Mandalorian Só tinha Poucas O pessoal levou mesmo Agora só tem do Jurassic Park É Não dei sorte Então Vamos pro plano principal Que é o churrasco né Então vamos lá pra parte de açougue E comprar o que a gente precisa No Brasil também é igual Você vem aqui Seleciona a carne que você quer E vai embora Tá ligado Só que aqui ó Não tem açougue Igual a gente tem Que você vai lá E tipo assim Pede a carne que você quer E tal Aqui é bem diferente Tipo assim Só tem Mesmo essas daqui Tem alguns mercados Que tem açougue Mas é bem raro Aí é um mercado mais Como eu posso dizer Requintado Um mercado mais de Quem tem grana Por isso tipo assim O Walmart não é a melhor opção De carne Tá ligado Seria melhor ir num Publix E escolher carne Que o Publix é até mais Como que eu posso dizer Mais gostoso As carnes Aí aqui tem Os tipos de corte Que os americanos gostam Tem até filé mignon Tem filé mignon Pra quem achou Que não tinha Mas é assim Os cortes dele Se fosse pra fazer Talvez um Um churrasco Bem americano Americano Eu teria que escolher Uma carne aqui Que chama Tibone Que ela tem tipo um T Que o osso dela Forma um formato de T Tá ligado Mas eu não tô achando Aí tem os cortes famosos New York Strip Tem os outros ali Anglos Tibone Era pra ter aqui Mas não tem Tá mas o que a gente Tá procurando aqui Mesmo é hambúrguer Então a gente tem que Vem aqui em carne moída E tem os hamburgões aqui Agora tem que escolher Um do Brabo Só que o pack deles É muito grande Vem 12 hambúrgueres 12 12 Só que eu tenho que Escolher um Brabo Eu tenho que ver se tem mais Eu vou procurar pra ver Se tem mais esse daqui Só que esse daqui São os frescos Mas parece que não tem Muita opção não Então o nosso churrasco Americano vai ser com hambúrguer E também eu tenho que achar Salsicha pra fazer Então vamos procurar Primeiro vamos selecionar Um bom hambúrguer aqui Depois vamos procurar Salsicha Nesse lugar aqui Partiu Mudança de planos Rapaziada Vim parar aqui ó No Publix Como eu falei pra vocês Ele é mais eletizado né Também olha a cara Aqui do mercado Eu simplesmente decidi Vim aqui porque a carne É de melhor qualidade É um pouco mais caro Mas a gente vai encontrar Uma carne de qualidade boa Então eu vou lá agora Vou mostrar pra vocês E bora Aqui ó Chegamos É um pouco menor Mas mano É de mais qualidade Aqui a gente tem mais opções De hambúrguer Tá ligado A gente tem mais qualidade E muito mais opções A gente tem a opção do Publix Que é a própria marca deles E aí tem as outras marcas Aqui Então eu vou escolher um brabo Aqui eu vou olhar a cara Do hambúrguerzinho E levar pra gente fazer Devo procurar também Salsicha pra gente colocar no pão Comprar as coisas E partiu Mas ó A carnezinha deles é É mais top Vem mais fibrada Qualidadezinha mais zica Vamos ver se a gente encontra Hambúrguerzão bom E aí vamos pra salsicha Pão e molho Vamos selecionar tudo Com carinho Pra fazer o churrasco Ó Como eu havia dito O Publix é muito mais fera Mano Já selecionei quase tudo aqui Porque eu conhecia muita coisa Muita coisa que eu comprava Pra fazer vídeo Era no Publix Então Tá top Só vou pegar agora Ketchup E algumas coisas aqui Pra poder finalizar Aí rapaziada Tudo americano Salsicha Cheddar Carne Hamburguinho Pelo menos eu comprei um top Faltou um churrasqueiro americano Mas você é americano É verdade Eu não sou E essa parada agora De brasileiro Eu também sou americano Eu nunca entendi É que a gente mora Na América do Sul Sim, sim Mas é que A gente fala América É como se fosse os Caras que nasceram Estados Unidos É Aqui é diferente Aqui tem uma coisa Bem diferente do churrasco brasileiro A gente costuma usar carvão Nos Estados Unidos não A churrasqueira deles é a gás Não, lá no braço também tem Oi? No braço também tem Não, mas a gente gosta de carvão Porque dá outro sabor pra carne Porque fica mais fácil na verdade, né? É Vou comprar uma dessa aqui Você vai ver Você vai comprar uma dessa no Brasil? Vou deixar lá Quero só ver Vai tá aqui Ô, Cris, bro Essa daqui Ah, tem que dar Então, acho que o startzinho tá funcionando Eu vi meu irmão ligando com fósforo Esses dias aqui Não tem que ligar não, filho Só já esquenta Não, não Precisa ter um fósforo Assim pra nós aí Isso aí eu esqueci de comprar Então vamos meter marcha aqui Eu vou ligar E começar a fazer os hamburgãos Mas ó, mostrar tudinho que eu comprei Eu comprei uma Essa aqui só porque A hora do almoço mesmo Eu não comi Eu comprei uma Uma salsichinha de frango aqui Um pouco diferente Dela bem temperada Que é bem difícil achar isso no Walmart Só no Publix tem Porque o Publix é Um pouquinho mais elitizado Foi longe? Não, o tio Walmart Do outro lado da rua Tio Publix Aí eu fui no Publix Quanto tempo de Walmart? Dez minutos Longe É, mas é longe Longe aqui, né? Aí eu comprei salsicha mesmo Salsicha Que os caras fazem O churrasco deles com Desse jeitinho aqui, ó O sanduichinho de salsicha Aí eu comprei O hambúrguer cheddar O pãozinho E comprei um hambúrguerzão premium, né? O pão tem que ir na chapa Não, o pãozinho vai na chapa Tem que ver se tem uma manteiguinha aí Pra nós dar uma Uma tostadinha neles É, cara Nossa Que isso, velho? O palito quebrou E pegou fogo na minha mão? Calma aí, cara Cuidado Deixa que acende isso aqui Vai, vai Deixa que acende Segura aí, segura aí Vai, deixa comigo Deixa eu pegar o isqueirinho Aquele que tem um caninho longo É, pega o isqueirinho lá É mais fácil pra nós Senão a gente vai ficar aqui até amanhã Até eu tentei Mas agora eu já vi, ó Não é aqui É lá embaixo Ah, tá Achei que ia me prender aqui Ó, depois de alguns palitos ali Caindo lá dentro A gente conseguiu acender Porque o caninho fica no Embaixo Mas já tô deixando Aquecer aqui a chapa Não é grelha, né? Chapa não, né? Grelha Aí eu peguei aqui Roubei uns temperinhos do Chris Brown Pra gente temperar os hambúrgueres E começar a fazer Eu vou temperar ele com sal do Himalaia Porque provavelmente deve ser esse aqui, né? Porque o sal do Himalaia é rosinha E a gente tem um aqui com sal grosso Pimenta, alho e mais algumas coisas Então vai ficar bem bonzão O tempero aqui do hambúrguer Hora do chá do bonito Esse aqui ainda precisa temperar Vou lá pegar os temperinhos Enquanto a gente não vai deixar No outro preparar aqui Bora Ó, eu não tenho certeza Se essa churrasqueira aqui Ela dá o efeito de defumação Você tá ligado, né? Sim, vai só no vaporzinho No vaporzinho Ele vai cozinhando a carne Então eu não sei se Essa daqui Esse tipo de churrasqueira Dá esse mesmo efeito Eu teria que aprender um pouquinho mais Isso é coisa de churrasqueira amador É, mano Essa churrasqueira aí Você vai ser o primeiro Que tá fazendo churrasco de verdade nela A gente ainda não usou ela, não Nem essa é uma carnezinha? Não, ela é novinha Recente A gente ganha de presente Não é brabo Então, tipo, ó Tá aqui, ó O calor tá brabo lá dentro Então vai dar um sabor diferente Pra carne Vai dar uma defumada Já trouxe pra cá as outras coisas, né? Trouxe o pãozinho Eu também vou colocar a salsicha, né? Eu vou abrir aqui pra colocar a salsichinha E também depois dar uma tostadinha no pão Deixa eu perguntar Tem uma manteiguinha só pra nós dar uma passadinha Pra ele dar aquela tostada bonita Tem, claro, pô Vou pegar a manteiga Nossa, a situação tá difícil, né? Porque o Edu fechou aqui a garagem Aí, ó A gente tem que ficar agachando Eu já agachei umas 20 vezes aqui Acho que eu já Deu academia por hoje Aí, ó Abri aqui pra virar E olha como tá ficando bonito Vamos fechar novamente aqui Dar uma abafada no fogo E continuar Daqui a pouco, ó Manteiguinha Pãozinho pra dar uma dourada E o cheddarzinho Só pra finalizar ali, ó E colocar o pão Isso aqui daqui a pouco já Daqui a pouco já tá pronto Vamos lá, rapaziada Primeira aqui, ó Primeira tá pronta Já tirei já Será que isso aqui tá aberto já? Não tá aberto não, peraí Vamos ver se vai acabar acendo aqui, ó Tá bom? Diminuiu o fogo da salsicha Vai no mínimo Nossa Tá fumegando o bagulho então Deixa eu colocar aqui, ó Os americanos Eles comem isso aqui, ó Com mostarda Deixa eu abrir os temperos aqui Porque não esqueceu Você ainda não gosta de ketchup, né? Não No máximo eu encaro uma maionese Mas eu boto pouquinho Aqui, ó Eu acho meio, sei lá Sinto Não gosto muito do gosto assim Da textura Uma coisa eu posso dizer É simples, mas é gostoso Tá louco Ó O hot dog É muito bom É muito simples, mas é muito bom Nossa senhora Agora eu entendo O significado que o cara do Brasil fala Que lua É isso Aí eu vou fazer o próximo com você, ó Manteiguinha no pão Manteiga Manteiga É, que é manteiguinha Manteiguinha Manteiga já tá derretendo ali É, já tá derretendo já Só o de Orlando A gente fala A gente fala, minha clipe Aí, Crisão Já pega Como é teu salto? O de hot dog não precisa Só o de hambúrguer Vai que vai, Cris Brown É meu? Esse é seu Manda a brasa O do Cris Brown é simples Porque ele não gosta de tempero A manteiga, a manteiga Tá muito bom, meu Tá bom Vamos pra você também? Vou pegar assim, só Eu como do dedo Então, experimenta aí Eu não aguento tudo Não, vê aí É simples, mas é bom Tá quente, tá quente Hum, cara, é gosto É gosto Ele fala assim Não, não aguento tudo Falei que tá bom Preparou um pedu aqui Manteiguinha também? Manteiguinha? Não, não é manteiguinha Vai perder o sabor Não pede não, cara O sabor é da linguiçinha Deixa eu pontuar um pouquinho pra você ver Confia, é Confia na guilda Coloca aí o pão Aí, ó Bom, chegou a hora Da gente começar A pensar no hambúrguer aqui também Eu já vou separar ele aqui, ó No cantinho Pra colocar o cheddarzinho Pra ele derreter E aí preparar o pãozinho Meu pão tá bom Aí, ó Nossa, vai ficar brabo Diferente do Cris Brown Eu já coloco tudo Esse aí tem que abrir, eu acho Ah, por tudo Você tá abrindo nessa casa? Eu tava abrindo aqui pro seu O que você vai fazer quando eu morrer? Acaçoada de mãe Ixi, até o ketchup tá fechado? Uhum Mianese em ketchup não é, não é Não tem como Tem uns amigos que não acham que come manese pura Eu não sei como que eles conseguem É porque o gosto de óleo é muito forte Pra mim tem que ter o ketchup junto Pô, mas a linguiça é boa, mano Não sabe nem que era coisa assim, não? Eu escolhi com carinho, né? Tudo, eu escolhi com carinho Isso é chamado Deixa eu chamar mais um ali Jean Deixa eu entrar lá em cima Deixa eu entrar lá em cima Deixa eu entrar lá, fala que já tá saindo aqui Aí Mas ó, tostadinho, bonitinho Você falou que gosta que é ketchup e maionese Experimenta aí Bonzão, né? Bala, luz, bala Não, agora o que vai ficar bom É esse próximo aqui É Tocana? Não, é Tô na fila Tô na fila Tô na fila Você quer mais um sanduichinho Ou quer um hambúrguer? Sanduichinho, pode ser sanduichinho Sanduichinho? Então já preparo uma aqui Na escola, na escola americana é assim? É tudo assim todo dia? É, tem hambúrguer todo dia Mas só que a carne é aquela carne sequinha Ele falou sequinha Pra não falar assim, ruizinha Ele já reclamou pra mim Ele já reclamou pra mim O dia que dá comida da escola Ele fala que não é Pior que da última vez que eu fui na escola Botaram o bacon no bagulho Taram o bacon? Bacon Aí o Jean falou que não gosta de comer na escola Eu gosto de comer em casa mesmo Franguinho, pá Que americano só come burgão Um e dois em casa e na escola Meu senhor O que vai virar que vem a vermelhinha ali, coitado Aí ó Obrigado Cadê meu neve? A neve, cara Olha aí os temperos aí, ó Senhora, sai desse sol Que tá calor, né? Pelo amor de Deus Eu só vou comer e vou embora É assim que a gente faz Visita ruim Comer e vai embora Ó, agora o segredo aqui, ó De tostar o pão Tô vendo Você vai ter que lavar a calçada Mãe do bisboca depois Tá feio com a situação Ó, agora o seguinte Agora o negócio é o seguinte, ó Pãozinho aqui Pra dar aquela tostada Encontra e dá a tostada A gente já vem aqui com o cheddar O cheddar acho que não vai precisar nem derreter, véi Ele já tá derretido Ó, só deixa aqui em cima Pra dar aquela derretidinha rapidinho Só deixar dar aquela derretidinha Ó, pãozinho já Vou deixar mais um pouquinho Só pra dar aquela tostada Quando derreter ali A gente já prepara o pão E já tem o hamburgão brabo Pronto Essa aí, ó Ela quer vir na gordura aqui do chão Tá cheirando também aqui É O hamburgão tá do bom E agora Finaliza Aí temos aqui Olha só como que ficou esse hambúrguer Fica vendo a suculência Ó Olha o pão Olha o pão da carne Olha o pão da carne Que isso Tá maluco, rapaz Rosa, rosa Sem tá cru Pimenta A gente já já chupi Ah, tá de boa Eu vou na próxima Vou na próxima Pô, mas realmente, mano Ficou rosinha Só que tipo Não é aquela carne crua, sabe Olha o carro saindo Mano, tá muito bom O bagulho show É bom Faça agora Ela tá saindo Pra comer já Mas ficou muito bom, velho Pô, mas não tem que gostar de chupi Isso mesmo, ó Deixa eu ver É tipo Eu consigo comer as coisas com ketchup Só eu prefiro não comer Tá suculento demais o hambúrguer O negócio é o preparo Tá perfeito, mano Olha isso aqui Eu não gosto de carne mal passada Mas tem um ponto Que ela fica mal passada Mas não fica crua Mas sabe o que é o negócio? É que aqui, ó Como eu deixei descansar ali a carne A carne tá descansando Eu mantive a água Ela não jogou toda a água fora da carne Aí ela fica suculenta Ó, agora esse aqui tá do brabo, ó Já vou fazer o aqui Vou dar outra tostadinha aqui Ó, manteiguinha, né Pra ajudar na tostagem A manteiguinha é só pra dar o Só pra dourar O nosso hamburgão Coloca aqui pra dar a douradinha Enquanto dá a tostadinha ali, ó Dá uma espimentada nisso aqui Ainda Tava com saudade desses vídeos, né? Faz um milk checkzinho Fala aí, vocês não estão com saudade do vídeo do milk checkzinho? Eu já fiz já O covetinho daqui, dessa viagem? Uhum Toda viagem tem que ter É verdade que os brabo não gostam de ketchup, né? Ah, o seu vai ser simplão Só um cheeseburger Assim que eu gosto, pô Eu sou um cara aí, mano Que eu gosto de carne Adoro experimentar vários cortes de carne Nossa, mano O ponto de isso vai vir da surra tal, porra Pior que tá ficando no pontinho perfeito mesmo Nossa, tá muito bom, mano Dá uma apertadinha nele, dá apertadinha Aqui, ó Ó, ó Caraca, o caldinho nele Você tá doido, moleque Mas não erra não, filho Jamais errará Olha isso como derrete Já fazer o próximo que você aí, ó Ainda Duduzão tá lá dentro Esperando o dele também Ele vai vir quebrando a porta aí Quebrando tudo atrás dele já, já Deixar aquele esquema aqui pra preparar os próximos Pra deixar o pãozinho daquela tostada Acho que vamos que vamos Ah, agora entramos aqui pra dentro Que rapaz do céu Tá uma lua aqui E eu achei que Londrina fosse quente Mas Orlando, rapaz do céu É muito E isso que o pessoal aqui O Chris Brau Os irmãos e os irmãs estavam falando pra gente Que a gente ainda veio na época boa Que tá esfriando Esfriando Por esse calor lá fora Pra mim tá o calorzão de Londrina Mas é isso Finalizamos o vídeo aí do churrascão Bom O bagulho tava com Representou Deixou o pote Deixou É isso aí Tá aí, rapaziada Também dominei no churrasquinho americano Mas não tem segredo, tá ligado? É só escolher uma boa carne Preparar direitinho Que não tem erro Então normalmente o churrasco americano É aquilo Não tô falando mentira, né? Os americanos fazem aquilo É Salsicha e hambúrguer Salsicha e hambúrguer E às vezes é um franguinho ali Só pra dar uma Não tira gosto Não tira gosto Aqueles franguinhos mesmo Aquelas coxinhas de frango É Então esse é o churrasco americano Esse é o churrasco americano mesmo Então tá aí, rapaziada O churrasco americano Pra quem achou que não ia ter churrasco Que nós fez Vamos ver o que a gente vai aprontar mais Já estamos aqui na casa do Chris Brown Então é isso Se curtiu o vídeo já sabe Deixa aquele like pesado Não se esqueça de se inscrever no canal Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo